Música 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 Hoje eu queria desejar, eu não poderia Deixar de passar aqui pra desejar pra vocês Um feliz dia nas mães Cheio de paz Cheio de alegria junto com os seus filhos Amado aí, como eu também passei Com os meus, que Deus abençoe Vocês, tá bom? Uma semana abençoada Eu tô aqui num lugar bonito Num bosque Ai que amor Olha quem veio, ó Olha que lindo, olha Vem mais perto do cheiro, até assustei, ó Olha que bonitinho, ó Pena que eu não trouxe nem uma banana pra dar pra ele, ó Olha aqui, ó E eu vim aqui, olha só Eu nem sabia que tinha os bichinhos aqui, ó E olha que maravilha A natureza tá nos prestigiando Nos presenteando pra saber Sabe que amor? Quanto Eu até me perdi, pessoal, o que eu tava falando Mas eu tava falando pra vocês Que eu tô num lugar maravilhoso Cheio de bacaquinho Olha que amorzinho Todos aqui nos prestigiando Que benção de Deus, né? Como é maravilhoso a natureza, né, pessoal? Cheio de macaquinho aqui, meus Dando a graça, né, Didi? De poder ver essa beleza, né? Um lugar tão bonito como esse Tá bom, meus queridos? Um beijo pra vocês Um resto de tarde Muito abençoada pra vocês Uma semana maravilhosa E se Deus quiser Pra semana Taremos juntos de novo, ó Eu vou ficar aqui curtindo Essa maravilha aqui, ó Eu vou limar esses bacaquinhos pra vocês Que isso é benção de Deus, tá bom? Beijo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!